O Ministério da Saúde confirmou o custeio de mais de 103 leitos da Unidade de Terapia Intensiva para Rondônia. Os valores a serem enviados pelo Governo Federal serão destinados ao Estado, que solicitou ajuda, e ao município de Ariquemes. De acordo com o governo, a portaria prevê a transferência de R$ 4,9 milhões referente aos meses de janeiro, fevereiro e ao mês de março de 2021. A maior parte, R$ 4,3 milhões, vai para leitos estaduais e R$ 576,00 para leitos municipais. Agora cabe ao Fundo Nacional de Saúde adotar as medidas necessárias para a transferência dos valores para o Fundo Estadual e Municipal de Saúde em parcelas mensais. Ao todo, serão atendidos 91 leitos da rede estadual, distribuídos da seguinte forma. 18 no Semetron, 33 no Samar, 12 no Hospital de Base, 28 no Regional de Cacoal. A única rede municipal contemplada é a de Ariquemes, que terá 12 leitos no Centro de Afecções Respiratórias, o CAR, bancadas pelo Governo Federal. Conforme o Governo Estadual, 20 novos leitos foram abertos na última semana na Unidade de Assistência Médica Intensiva, a AME, e no Hospital do Amor, ultrapassando 340 leitos de UTI em todo o Estado.